Manoeli, o que você está fazendo? Você viu que o Gabriel voltou com a loja? É sério, Manoeli? De novo? É sério? Olha isso. Não é a primeira vez que você está stalkeando ele, não. E olhando o perfil dele. E o que tem que ele voltou com a loja? Olha isso. Tá, e o que tem que ele voltou com a loja? Sei lá, às vezes eu penso... Olha isso, Manoeli, você está passando muita coisa juntos. Às vezes eu penso que... Ele às vezes nem gostou de mim. O quê? Ele nem me amou. Nada a ver, Manoeli, a gente ficou dois anos juntos. Ué, que dois anos? Sim, dois anos. Você sabe o que foi isso. Não, eu não estou brincando. Tipo assim, a gente terminou e ele já foi correr para a loja de novo. Manoeli, mas sei lá, tipo, é o passado deles. Deixa eles, para de ver isso. Eles são amigos, ué. Não sei se eles realmente voltaram. Eu não fico postando coisa todo dia com o meu amigo. Ai, Manoeli, nada a ver. Eu acho que deu o que tinha que dar, ué. E a gente terminou. Mas eu não acho que ele não gostou de você. Outra coisa, você está com o Zanella agora. Eu sei que eu estou com o Zanella. Eu amo o Zanella. Não tem nada a ver o Gabriel comigo e com o Zanella. Tipo assim, eu só estou estalqueando para ver como ele estava, como está a vida dele agora. Ai, meu Deus, Manoeli. Mas pelo jeito ele está bem legal, né? Para! Colhe, só estou estalqueando ele. Isso é muito sem emoção. É, não é a primeira vez. Gente, faz um tempo assim que a gente não vê os meninos, assim, sabe? Tipo, pô, a gente virou amigo, sabe? Mas a gente acabou se afastando. Inclusive, porque a gente não grava aqui junto com eles. E eu tive uma ideia. E se, sei lá, eu trollar o Vinícius para voltar com ele. Porque o Vinícius não está com ninguém, eu acho, né? Tipo, é só uma trollagem boba. Eu acho que não dá nada. E para o entretenimento brasileiro do meu público, assim, da minha família aqui do Eu, Você e Nós, Eu vou fazer isso e vamos ver o que vai rolar. Qual que vai ser a resposta e a reação dos meninos. Dos meninos, não. Eu não sei se, Manoeli vai topar trollar o Gabriel. Ah, eu vou chamar a Emanuele. Tomara que ela toque. Para ficar mais legal ainda depois de trollar os dois. Mano, parou já de ver o sagrado dele? Estou falando com os anelos? Viu, presta atenção. Tive uma ideia. Larga o celular. E se a gente trollar o Gabriel e o Vinícius pedindo para voltar com ele? Vai ser muito legal. Faz mó tempão que a gente, tipo, não grava junto. E, Cori, eu stalkear o Gabriel é uma coisa. Agora, eu pedi para voltar para o Gabriel. Mas não é pedir para voltar, é trollagem. E daí, o Zanella vai entender. É trollagem. Ué, o Zanella faz trollagem no canal dele também. Você já trollou o Zanella, o Zanella já trollou. É trollagem, é uma mentira. Não tem por que o Zanella ficar bravo. Se ele ficar bravo, pode deixar que eu me resolvo com ele. Porque o Zanella vai estar sendo bem tongo. Ah, sim. Vai estar sendo bem tongo de ficar bravo comigo porque eu liguei para o meu ex. Manoeli, mas você vai... Manoeli, para. Os dois não tem risco nem nada. O Zanella sabe que vocês dois são amigos ainda. O Zanella sabe disso. Pô, é só uma trollagem. Vai, faz isso comigo. Tipo assim, só aí o Vinicius vai ficar esquisito. Hum, tá bem, vamos. Tá, então bora, bora. Vim, 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 vim. Gente, seguinte. Eu vou primeiro trollar o Vinicius. Manoeli já topou. E vamos ver qual que vai ser a resolução. Ai, tô ansiosa. Lembrando, nós somos amigos, tá bom? Vamos inventar moda. Oi, Vini. Tudo bem? E aí? Tudo certo? E aí, quanto tempo? Né? É, o que eu tava comentando com a Mano que fazia muito tempo que a gente não se falava, que eu ia ligar pra ti e tal. Gostou? Então, é que assim, eu queria falar de uma coisa meio séria, na verdade. O que aconteceu? Não, tipo assim, não aconteceu nada. Eu só tô, tipo, ultimamente pensando nas minhas coisas e eu queria falar contigo. É, ontem eu fiz até uma caixinha de perguntas no meu Insta, assim, a galera perguntou de você. Aí, tanto que eu lembrei, enfim, você passou um monte de coisas na minha cabeça. Mas se aconteceu alguma coisa, eu queria te fazer umas perguntas só. Ué, mandei? Falei. É... Ah, eu tô nervosa, pera. Eu acho que eu tô nervosa, né? É... Sei lá... Meu Deus, como que eu te falo isso? Você tá com alguém? Tá namorando? Tá ficando sério? Algum coisa do tipo? Não? Que bom. Você tava ficando com um cabelo? Tava, mas tipo, isso foi início do ano passado, tipo, em maio do ano passado, até junho ali a gente ficou, mas durou pouco. Ah, se eu tava de perigo não, então, tá solteira agora? Tô, eu tô solteira. Mas faz um tempo já, vai fazer um ano já, tipo, que aconteceu isso. É, então, Vini, eu queria, sei lá, né? Contigo pra gente se ver de novo. É que vocês moram no Rio, né? Então, tipo, complica tudo. Ué, a gente pode... A gente pode se ver de novo. Sei lá, tipo, não namorar, voltar a ficar sério, igual a gente tava ficando, mas sei lá, tipo, se conhecer, entre aspas, de novo. Cara, eu acho que a gente pode voltar, sabe, se conhecer de novo. Eu não sei o que que... Se acha que tá certo? Não, se dá certo eu não sei. Da primeira vez meio que não deu, né? Durou ali dois anos, mas não deu. Mas, tipo, eu não queria te assustar, assim, do nada, vir com esse papo, mas igual eu disse, foi uma coisa que eu tava pensando. A galera pergunta de você muito ainda no Instagram. Mas, assim, às vezes a gente pode manter isso, tipo, no office, sabe? Sem falar nada pra internet. Porque eu não sei qual que vai ser a reação, né? Dessa pessoa. É, eu queria te falar, você acha que a galera, todo mundo vai entender legal isso? Porque, tipo, a gente tava junto, aí depois a gente separou, a gente... Todo mundo sabe que a gente virou muito amigo e tudo mais. E agora voltar assim? Não sei. Ah, sei lá, todo mundo sempre gostou muito da gente. Tipo, os fãs e tal. Mas, sei lá, eu acho que a gente pode tentar de novo. Eu não sei. Eu acho que a gente pode voltar a se falar, voltar a se fazer melhor, sabe? É, eu tô com saudade de você. E seu irmão também. Tá, mas eu com saudade de vocês, sem sombra? Não, sem sombra. Tá, então tá, Vinha, a gente pode ir conversando. Então, eu só queria te ligar porque é melhor falar essas coisas, né? Por ligação do que por mensagem. Às vezes a gente vai ter o que é errado. Mas é isso. Não fala nada pro seu irmão, tá? Não, relaxa. Não fala, Vinha. Tipo, sei lá. Se a gente realmente pensar em ter alguma coisa, a gente conta pra eles, tá? Não fala nada. Fechou, viu? Obrigada, Vinha. Beijo, a gente conversa, então. Beijo. Gente! Gente, eu jurava que o Vinícius tava, sei lá, envolvido com alguém, ficando sério, fazendo alguma coisa da vida dele. Está, não. Pera, não. A gente é só amigo. Gente, mas só pra vocês entenderem aqui o rolê, pra mim entender na verdade, o Vinícius topou. O Vinícius quis. É isso mesmo, gente. É isso mesmo que vocês viram. O Vinícius, ele quer voltar comigo. Gente, eu acho que eu eludei o menino. Eu nem falei que é trollagem. Gente, eu vou ligar pra ele. Eu espero que, sei lá, ele dê um falo em mim. Imagina ele falar assim. Eu tenho que elude o menino. Minha vez, vai, vai. Alô? Oi, bebê. Você tá bem? Tudo? O que você tá me ligando? Ué, já tá de sorrisinho aí? Tava com saudade? Não, só tô achando estranho você me ligando agora, do nada. Ah, então você não tava com saudade. Não, pode ter um pouco mais que você fala, mas por que você tá me ligando? Fala aí. Vai, porque eu tava com saudade de conversar com você. Ah, eu tava... É sério, tipo... Ah, não sei. Os anelos a gente anda bebendo muito. E aí, tipo, sei lá. Eu vi que você era melhor na época que a gente ficava, sabe? Aí bateu uma saudade. Eu tava até pensando em ir pro Rio. Ou até você vir aqui pra Cascavel passando tempo comigo. Não, é porque, tipo, eu notei que a nossa relação era melhor da relação que eu tenho hoje, entende? É que, pô, eu tô com outra pessoa no momento, tô gostando. Ah, é a Lohane, não é? É, a Lohane, pô. A gente tá conversando direto, a gente tá se vendo, tá gravando junto, como você tá vendo aí nos vídeos. Sim, aí você terminou comigo e voltou pra tua ex correndo? Não, a gente... Depois que a gente terminou, a gente trocou a ideia, nós dois, a gente conversou e a gente tá junto, sabe? Ah, e por que você não termina com ela aí? Sei lá, a gente volta. A gente pode gravar junto também. Porque eu gosto dela. Ah, você gosta dela, é só você terminar, pronto. Aí você para de gostar dela e volta a gostar de mim. Rapaz! Não, querido, não é assim. Tipo, pô, você tá com os anel aí, vocês brigaram, mas, pô, vocês são bonitos juntos, vocês são fofinhos e tal. Mas, tipo, não tem como a gente voltar assim, sabe? Porque eu tô gostando de outra pessoa. Entendeu? Ai, ai, deixa eu ouvir isso aí. Calma aí. O Vinícius tá aqui no outro quarto. Deixa eu falar com o Vinícius. Ô, Vinícius. Oi, o Vinícius. Oi, o Vinícius, o teu irmão gosta real dessa Lohane? Fala pra ele logo que nada a ver pra ele voltar comigo. O que que tá acontecendo? A Nicole falou a mesma coisa. Não, não, não. Não, 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 não. A Nicole, vem cá. A Nicole ligou. A Nicole ligou. A Nicole, a Nicole, tá aí. A Nicole tá aqui. Tá, a gente quer saber se vocês querem voltar com a gente ou não. Sim ou não. Não, que doideira, cara. Você quer voltar? Cara, foi o que eu conversei com a Nicole lá, cara. Acho que a gente tem que conversar melhor. Você não quer, Gabriel? Eu já fui pra Manu. Eu não quero voltar porque eu tô com a Loh, sabe? A gente tá curtindo. Ai. Não tem porquê. Tá, Vinícius, você não respondeu. Você quer ou não? Cara, acho que sim. Você quer voltar? A gente foi conversar melhor. Gente, trollagem. E o Vinícius falou que sim. Tá gravando, Vinícius. Ah, tá gravando a gente. Vocês são muito otários. Vinícius, Vinícius. Vinícius, deixa eu te perguntar. Acabou a sua paixão pela minha irmã ou não? Porque pelo jeito não, né? Acho que não, né? Acho que ele tá... Ê, Vinícius! Não, é sério. Não, juro. É brincadeira, Zanella. Te amo, beijo. A gente não brigou, tá? O negócio é, a gente foi trollar vocês. Só que a gente esperava um não dos dois. Do Gabriel eu já esperava. Agora do Vinícius... Ô, Vinícius. Vinícius. Me supera, mano. Supera, passou. Ô, Marilico, olha. Você me liga. Você me liga. Você me declara supera. Ai, ele não sabe falar não. Falso. Não, eu falei... Falei que eu fiquei sem jeito. Não, Vinícius. A bagunça que eu baguei isso. Tem que largar. Eu falei, ó... Não vai rolar, não. Acho que eu não vou tirar. Não, mas eu não quero você não, Gabriel. Agora é só amizade. É, eu só amizade. É, o Vinícius não pode falar a mesma coisa, né? O Vinícius é trollagem, cara. Me supera. A gente mora longe, sabe? É um relacionamento difícil. A distância. Eu tava zoando, Marilico. Aham. Tava zoando, é isso? Tá bom, meninos. Beijo. Gabriel, volta com a Lohane agora. E aí o Vinícius... Não, o Vinícius e a Nicole provavelmente vão conversar no off. Não, 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 não. Isso aqui foi tudo uma trollagem. Não tem off, entendeu? A minha vida é o YouTube. Não tem off. O Vinícius, o Vinícius, ele... Ele já pensou, você sabia? Que ele já falou pra mim que, tipo, ele te ama ainda e tal. É, eu sei. É verdade. Fiquei sabendo. O que que aconteceu, Marilu? Não, nada não. Beijo. Tchau. Beijo. Tá bom, beijo. Tá bom. Tchau. Trollados com sucesso. Eu fiquei preocupada, tá bom? Eu tô em choque. Por quê? Porque ele falou sim pra você. Mas é o Vinícius, velho. Nada a ver. É o Vinícius, nada a ver. Nicole, ele falou sim pra você. E daí? Cara, o Gabriel tá namorando, eu tô namorando. Eu, o Gabriel, nada a ver. Agora você e o Vinícius. Eu e o Vinícius não tem nada. Será que ele não gosta de você? Não sei. Mas eu não vou falar com ele. Nem tô me achando. Daqui a pouco estão voltando junto. Não, não vou estar voltando. Então é igual um pombinho voltando com eles. Para, eu não vou voltar com eles. Voltando com eles.